Fala galera, aqui é o Balto com mais um vídeo do rogioso novo jogo da Supercell que tá em beta, jogo aí sensacional, curti ele, fiz um vídeo ontem, joguei mais um pouquinho, achei da hora, tá? Se você não baixou ainda, galera, link de download na descrição, nosso site loucuriguem.com.br e lá também a gente tá ensinando como que baixa, é muito simples, tá? Quer dizer, não é tão simples assim, mas não é difícil, né? Você tem que criar uma conta do Canadá, tá? Tem vídeo na descrição ensinando como fazer uma conta do Canadá da mesma forma que eu fiz no Frostborn, só que você vai baixar o Frostborn, você vai baixar esse daqui, tá? Vai usar uma VPN canadense, criar um e-mail canadense e mudar o Google Play pro Canadá e baixar, tá? Depois que fazer isso, você não precisa de VPN pra jogar, você vai fazer isso só pra baixar ele e aqui eu tô jogando sem VPN, tô jogando no meu e-mail normal, de boa, feliz, tá? Vamos aqui, ó, vamos recolher isso daqui, né? A gente tem uns baús aqui, ó, que baixa tá pulando, que eles acumulam pra gente ali, né? Então a gente abre aqui, ó, já vai ganhar um gold, já vai ganhar uma cartazinha aqui, já vai ganhar outra carta ali pra gente evoluir, né? Beleza, ok. A próxima aqui vem a 3 horas, né? Então vou abrir isso daqui, né? Já dá umas gemas ali, mais carta ali, mais carta ali, mais carta aqui pra nós, beleza, né? Então daqui 3 horas aparece mais um baú e depois outras 3 horas aparece baú, então em 6 horas aqui já aparece baú pra nós, né? Aqui, o que tem aqui? Eu não quero comprar nada, né? Tem uns bichinhos aqui que a gente pode evoluir, vou clicar aqui embaixo aqui, ó, upgrade, né? O que eu quero evoluir aqui? Ainda não quero evoluir nada desses. Talvez esse daqui, ó, que é minha defesa, então eu vou evoluir esse daqui. É que tá no meu campo de defesa lá, beleza? Né, ganhamos ali experiência, né? Então essa aqui é as cartas que eu tenho no momento aí liberado. Já liberei essa daqui, ó, topzera, ó, chega lá voando por cima ali, ó, e mata. Só que eu ainda não peguei muita experiência ali com ela, né? E tem esse outro aqui também que a gente liberou, né? Que ele dispara um tiro, um sônico ali da barriga, ó. Da hora, da hora demais, o upgrade dele é muitas gemas, é muitas gold ali, né? E tamo aí de boa, né? O meu campo, aqui ó, deixa eu ver, ó, a minha defesa por enquanto tá dessa forma, né? Depois a gente tem que ver ao certo ali qual que é a melhor forma de se defender, beleza? E a gente vai fazer uns ataques aqui, né? Tem as cinco chaves aqui que quando você ganha cinco estrelas, você pode abrir um baú e você precisa dessas chaves, né? Depois você abrir cinco baú, você tem que esperar um tempo ali pra conseguir mais, tá? Então vamos aqui, ó. Essa aqui é a tropa que eu tô indo até o momento. Vamos ver se a gente vai conseguir. Então vamos lá, vamos correr, vamos correr, vamos correr. E, galera, se você gosta desse jogo, dê seu like se você é novo, se inscreva. Ó, aqui já veio um mapa que nunca tinha vindo pra mim, né? Só tá vendo aqui os mapas da floresta e veio esse, né? Balta ainda tá aprendendo como que é. Então, aqui que eu vou fazer um ataque. Eu vou fazer um ataque por baixo ou por cima? Deixa eu fazer um ataque por cima aqui, ó. Vou colocar você aqui. Você aqui. Você é o tanquezinho aqui também. Você aqui. E você, né? Então, nosso objetivo é pegar as estrelas, né? Quanto mais estrelas pegar, melhor. Então a gente tem que ver a estratégia certa da onde vai colocar os oponentes, os nossos soldados e onde tem os oponentes deles. Esse aqui é forte. Esse aqui eu não vi que eu vou conseguir, né? Vamos lá. Eu vou jogar esse negocinho aqui, que é tipo a fúria, que eles vão ficar mais fortes. Quando eu arrastar pra cá, fica mais lento pra mim ver ao certo onde que eu quero jogar, ó. Vamos esperar um pouquinho aqui, ó. Agora eu vou jogar aqui a fúria. Eles vão ficar rapidão aqui. Primeira estrela ali. Já peguei. Né? Beleza. Já detonei, ó. Eles separaram aqui. Um foi pra cima, outro foi pra baixo. Né? Ó. Já vai detonar aquela estrela ali. Vamos ver se o tanque ali de baixo consegue matar aquele outro ali, ó. Mata, mata, mata. Mata esse que tá voando aí. Ah, o tanque não ataca ele não, ó. Mas vai, vai. Detona a estrela. Ó. Detonamos ali uma estrela. Detonamos outros e as três estrelas aí detonadas, né? Maravilha. Muito bom. Né? E aqui embaixo ali, ó. Quando a gente consegue cinco estrelas, a gente abre um baú, né? Eu tenho quatro ali. Né? Então, a próxima rodada que eu for, mesmo se eu ganhar uma estrela, eu já consigo abrir o loot, né? E tem a evolução aqui dos helicópteros aqui, né? O meu tá no level quatro. Se eu for aqui pro level cinco aqui, eu posso levar seis pontos de tropa, né? Posso levar ali os airdrop dois, né? A minha defesa fica melhor, né? E a mesma coisa da casa que evolui, que a gente tem mais parada, né? Porque aqui, ó, tem... Tem camarada que você coloca que gasta dois pontos, né? Aqui, ó. Você pode ver que embaixo ali tem um numerozinho aqui, ó. Que tá... Embaixo dele tem um numero e ia ser soldadinho de cabeça azul, né? Então o tanque, ele gasta dois. Aquele camarada gasta dois. Aquela menina doida gasta dois, né? E eu já vou apertar aqui com o mesmo que eu fui, tá? Então vamos ali atacar de novo. Vamos ver. Agora se eu ganhar somente uma estrela pra mim, já tá bom. Que eu vou abrir aquele lootzão lá, né? Então vamos aqui por baixo aqui, ó. Eu quero voo aqui por baixo, né? E a gente tem que ir testando aí pra ver qual que é a melhor estratégia. Vamos levar o tancão aqui, ó. Beleza. Vamos embora. Vamos dar um start aqui. Vamos lá, tropa. Vamos lá, tropa. Tenta esse soldadinho com a mina ali, ó. Soldadinho de escudo, ele já dá uma tancada. O tanque também dá uma tancada ali, ó. Agora eu vou pôr esse daqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aquelas duas proteção dele ali me enregaçou, hein? Me enregaçou. Eu não vou conseguir passar dessas defesas dele aqui. Defesa dele bem forte. Mas eu precisava só de uma estrela mesmo. Então tô feliz, ó. Só uma estrela aí pra mim já tava de boa. Beleza. Agora a gente vai abrir o lootzinho aqui. Vamos abrir o lootzinho aí, ó. A gente gasta a chave ali pra abrir esse loot. Se você não tiver essa chave, você não consegue abrir o loot. Então você consegue jogar, mas você não consegue ganhar prêmio. E tipo, do cachorro, olha lá que você ganha e fica aqui as lootzinhas lá embaixo. Tem que esperar o tempo pra eles encher. Na chave que ficou em quatro, se eu clicar aqui, ó. Daqui 58 minutos, 12 segundos, eu consigo outra chave, né? Então, aqui, ó. Vamos mais um aqui. Vou com o mesmo. Vou com a mesma galera aqui mesmo. A gente bora, a gente bora, a gente bora, a gente bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, vai deixar nos comentários também se vocês estão jogando esse jogo. Se vocês conseguiram baixar. Se tem alguma dúvida. Né? Se tá gostando. Se querem mais vídeo dele. Pra você ver aqui, ó. Eu não sei se eu posso ir por baixo. Né? E já pegar aquela estrela ali que tá meio que desprotegida. Ou eu vou por cima tentando detonar a defesa deles, hein? Vamos por cima aqui, ó. Vou pôr o tanque aqui na frente primeiro, dessa vez. Vou pôr esses camaradas aqui. Vou pôr você de cá. Vou jogar você pra cá também. E essa menininha da bomba. Eu jogo tudo junto. Eu jogo tudo junto. Até a gente prender a melhor forma ali. Eu gosto de jogar tudo junto. Já começou aqui, ó. Vou jogar a fura ali. O tanque já sai detonando tudo. Aqui essa caixotinha ali, ó. Detonando a primeira. Já tem uma bomba ali. A gente vai detonar a primeira estrela. Ó, o negócio é eu conseguir detonar. Ih, já tem mais, hein? Vai, detona esses aí. Detona esses aí. Esse aqui eu já não vou conseguir passar deles aqui, não. Vai lá, vai lá, tanque. Vai lá, tanque. Vai lá, tanque. Vai lá, tanque. Vai, detonei, tanque. Ih, vai lá, tanque. Vai lá, tanque. Ó, tanque detonou. Vamos ver se o tanque vai detonar esses pessoas aqui. Não vai conseguir. É muito, ó. É infinito. Ó, não para não. Ó, ó, ó. Não acaba, não. Vai lá, tanque. Vai lá, tanque. Vai lá, tanque. Eu confio em você. Eu confio em você. Eu confio em você. Parou de sair soldado de lá. Não. Ia ficar saindo soldado infinitamente. Lembrando ali que eu tenho um tempo, né? Um minuto e quinze, né? Não fica no loop infinito. Segunda estrela. O tanque é top, viu? O tanque é top. Segunda estrela detonada. Né? Ah, agora eu achei que ele ainda não detonou aquele. Vai lá, tanque. Temos um minuto e dois. Um minuto e dois, hein? Ó, vamos lá. Ih, vai conseguir. Ainda bem que ele parou de sair soldado, né? Tem um limite, né? Eu achei que soldado saiu infinitamente, mãe. Falou de sair. Ih, agora o tanque tá levando a partida sozinho, filho. Você tá louco, filho? O tanque tá levando a partida sozinho. Vai lá. Detona isso aí. Vai lá, hein? Ih, rapaz. Aí há três estrelinhas pra nós aí. De boa, né? O tanque aí vale a pena demais, né? Vale a pena demais. Mas lembrando que a gente tá aprendendo o jogo. A gente tem que aprender muito sobre a estratégia dele aí. Três estrelas para nós. Maravilha, né? Ali, ó. Agora na outra partida, se eu ganhar só duas estrelas, tá bom que eu já abro o lootzinho, hein? Aqui também tem o level da estrela, né? Que tem... É, a gente vai subindo aqui, vai ganhando pontuação aqui, ó. Bem parecido lá com... Com Brawl Stars, né? Vamos aqui de novo. Vamos atacar. Vou com o mesmo aqui, ó. Vou com o mesmo time. Por enquanto eu tô testando essa combinação. Depois eu testo outra aí. Olha, olha o tanto, fi. Caraca, velho. Tem defesa demais, né? Porque eles vão evoluindo e eles conseguem colocar cada vez mais defesas, né? O que eu vou aqui? Acho que eu vou pra cima. Acho que eu vou por baixo, hein? Vamos tentar ir por baixo aqui e ver o que acontece, ó. Vamos colocar você aqui. Vamos colocar o tanque. Vamos colocar você. E você. E você aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, ó. Já vou arrastar aqui, ó. Vamos esperar que eles andam um pouco pra frente aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Detona aí, detona aí. O de cima não vem em mim ainda. Eu achei... Ai, eles tão subindo. Ai, eles tão subindo. Achei que eles já se separaram. Aquele de baixo ali, ó. Vai morrer à toa. Correr à toa de baixo. A gente vai pegar a segunda estrela aqui. Beleza? Pegamos a segunda estrela. Ó, essa menininha tá indo lá sozinha também. Vai morrer. Sozinha, ela não vai conseguir. Tanque contra tanque. O meu tá level 2. Então o meu deve ganhar, hein? Tá level 2. Você ganha estranho, meu filho. Você ganha estranho. Mas ali eu já consegui as duas estrelas. Então pra mim eu já consegui abrir o baú. Então já tá de boa. É? Aí é... Mesmo level 2 ele quase tá morrendo, hein? Aí vai... Quase morreu junto com o outro. O outro ele embaixo vai virar e matar ele, ó. Tomara que ele consiga detonar a estrela antes do outro me ver. Detonar a estrela... Ah, o outro me viu. Não vai pra detonar a estrela. Mas ganhamos duas estrelas aí. Então tá de boa, hein? Então vamos lá. Vamos abrir o lootzinho aqui. Vai gastar mais uma chave. Beleza? Ó, ganhamos uma bomba diferente, hein? Vamos ver como funciona essa bomba aí, hein? Vamos ver como funciona essa bomba aí. Ah, cadê ela? Ah, é da defesa, né? Vamos ver como funciona essa bomba aqui, ó. Ó! Aí fica pulando ali. Explode. Mas é bom, é da defesa. Então por enquanto eu não vou usar não. Não vou usar não. Então vamos aqui de novo aqui, ó. Vamos selecionar eles. Vamos lá de novo. Eu gostei dessa combinação aqui. Tá bacana essa combinação. Então vamos com ela de novo. Vamos com ela de novo. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Um metrô passando ali embaixo, ó. Então vamos lá. Ó. Ih, rapaz. Esse aqui já tem com esse camarada louco ali, ó. Tem uns camarada doido. Eu vou por baixo aqui, ó. Vamos aqui por baixo aqui. Vamos para uns caras do escudo primeiro aí. Né? A gente põe essa menininha. Vamos para tudo junto. Vamos embora. Vamos embora. Vamos ver o que acontece, né? Quando a hora que ele começar a atirar ali, ó. Já vou ativar a fúria aqui. Olha lá, ó. Já detonou um. Detona esse outro aí. Detona esse outro. Detona esse outro. Beleza. Vamos para a estrela aqui. Vamos para a estrela. Um ali tentou subir sozinho. Não vai conseguir. Ó, ainda matou, hein? Ele subiu sozinho e matou. Ele vai detonar aquela estrela ali. Então a estrela ali de cima está garantida. Mas mata esse daí. Mata esse daí. Ih, não vai conseguir matar, não. Não vai conseguir matar esse daqui, não. Não vai conseguir matar esse daqui, não. Mas tá de boa. Ó, se ele conseguisse matar esse, a gente pegava as três estrelas, viu? Vai, vai, vai. Acosta, acosta, acosta. Mais um, mais um, mais um, mais um. Tira o primeiro, tira o primeiro. Tira o primeiro. Vou ganhar as três estrelas lá. Nossa senhora. Pegamos as três estrelas ali no sufoco, hein? Quase. O outro vai chegar lá, vai ajudar o tanque. Vai atirar? Rapaz do céu, hein? Caraca. Essa daqui foi no fio do cabelo e passou por perto ali. Mais três estrelas aí pra nós, né? Então, galera, se gostou do vídeo, deixe seu like. Baixe aí do jeito que eu falei no começo do vídeo. O link de download na descrição, junto com o nosso Facebook, nos segue lá. E também o nosso site, loucuradinha.com.br, o download lá, tá? Então, muito obrigado. Eu sou o Balto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.